se a gente quer fazer uma caixa com essa cartolina recortada e a gente vai recortar X, obviamente nós não sabemos o quanto o quanto que vale esse X, ele é variável e deseja-se saber o volume dessa caixa porque essa caixinha, no final das contas, ela vai ficar assim ela não tem tampa ela vai ficar aberta e naturalmente cabe um volume de areia alguma coisa aí dentro e eu quero saber o volume dela o volume dela não é difícil de ser levantado uma vez que você sabe que isto daqui na verdade é essa dobrinha aqui isso aqui é o que vai ficar dobrado eu até não sei se aqui, não, aqui é para ser uma caixinha inteira aqui é para ser uma caixinha inteira e não com a tampa aberta esse exemplo é diferente daquele que nós fizemos aqui, como esta cartolina, ela está sendo cortada eu vou fazer uma caixinha tipo um livrinho e onde essa altura aqui é X e a largura do livro a largura dele é 5 menos X a altura do livro é 6 menos 2X porque tem um X aqui e um X aqui e aqui é 5 menos X só porque só tem esse X aqui ah, mas não tem outro sim, mas é na horizontal também então o volume vai ficar igual ao X que é a altura vezes essa esse 6 menos 2X que é esse lado aqui vezes a largura a largura aqui é só essa aqui porque esse cara aqui vai dobrar por cima esse é cima e esse é baixo então é 5 menos X esse é o volume da do que fica preso o volume do livro encontramos a fórmula que expressa o volume da caixa como função do comprimento X dos lados que foram cortados e depois encontre a inigualidade que especifica o domínio da função na parte A naturalmente não é um domínio de um polinômio que a gente está interessado é no domínio real da função volume e o X ele não pode passar de 5 o X não pode passar de 5 e também não pode passar de 3 então eu diria você pode dizer que o 2X não pode passar de 6 mas é a mesma coisa que o X o X precisa ser menor nem 3 tem que ser menor do que 3 mas também precisa ser maior do que 0 senão você não corta nada e não tem volume algum então o X fica entre 0 e 3 ah, mas não tem que ser menor do que 5? sim mas 3 é menor do que 5 então está certo esse é o volume agora eu uso o gráfico do volume para estimar as dimensões para o máximo volume agora a gente vai fazer esse gráfico X 6 menos 2X 5 menos X o que não é difícil já vamos puxar aqui um aprender a fazer isso já vem aqui no Google digita no Google é, Google Colab e faz o gráfico novo notebook e já vai aprendendo a fazer o gráfico pode fazer no Excel também mas eu acho que é interessante ir aprendendo aqui primeiro primeiro importa a biblioteca numérica depois importa a biblioteca que faz o gráfico isso ele te ensina se você tivesse conectado ele te ajudaria a escrever ele não está com o autocompletar ligado shift enter que faz executar o comando agora eu vou pegar valores um pouquinho além do domínio a gente viu que vai de 0 a 3 vamos fazer de menos 1 até 4 então eu vou escrever aqui que X o A range você pode escrever aqui o A range ele te ajuda a escrever de menos 1 até 4 se eu quero até 4 eu tenho que fazer até um pouquinho mais do que 4 porque ele faz até ele não inclui o último elemento aqui variando de 0.1 em 0.1 isso aqui se você verificar aqui ele está indo de menos 1 até 4 variando de 0.1 em 0.1 você poderia ter colocado de 0.5 em 0.5 também só um pouquinho menos 1 ele até salvou ainda até 4.1 0.5 em 0.5 ele não escreveu eu tenho que colocar X para ele escrever de menos 1 0.3 0.5 até 4 agora eu vou escrever Y igual a fórmula do volume que é X vezes X menos 5 e 2X menos 6 é bastante fácil não tem nada de difícil Shift Enter daí ele já fez as contas se você quiser ver o Y aqui está o Y correspondente mas a gente vai ser inteligente e vai ver em forma de gráfico então só colocar aqui esses comandos a gente vai ter que ir decorando devagarinho não é difícil é só PLT ponto PLOT XY e o gráfico vai estar feito olha aqui você vai dizer ah mas aqui é o zero aqui é o zero vamos colocar uma gradezinha que vai ficar melhor grid colocar aqui PLT não só grid PLT ponto grid aí você vai ver a grade e essa é a parte que interessa eu vou fazer só na parte que interessa de 0 até 3 agora então vou colocar de 0 até 3 e vou fazer de 0.1 em 0.1 para esse gráfico não ficar tão um conjunto de retas pronto agora ele ficou bem bonitinho eu consigo estimar o volume máximo aqui mais ou menos aqui em 1,2 eu diria que 1,2 eu tenho o volume máximo 1,2 para X então é 1,2 por 6 menos 2,4 vai dar 4,6 4,6 por 5 menos 1,2 que vai dar 3,8 aí você vai multiplicar 1,2 por 4,6 por 3,8 vamos fazer isso 1,2 4,6 3,8 tá mais ou menos uns 20 eu devo ter feito alguma coisa conta errada aí porque vou colocar aqui o X 1,2 e o que que a gente fez aqui 4,6 6 aqui acho que é 3,6 ó porque é 6 menos 4,2 6 6 menos 2,2 6 menos 2,4 3,6 aqui é 3,6 então eu varrei aqui na minha conta 3,6 e daí vai dar os 16 que é o que a gente espera aqui mesmo então a única coisa aqui que é 1,2 3,6 e 3,8 né que vai dar lá mais ou menos os 16 centímetros cúbicos volúmicos enfim unidades de volume né ah não pés cúbicos pés cúbicos ali tem pé pés cúbicos Igor Thiago Thiago tranquilo João Rian fiz muito rápido não não tá bem tranquilo professor tá bem tranquilo então vamos vamos pegar uma aqui do Stuart alguém sabe me dizer o que que é uma função injetora é uma função que pra todo x tem um único y isso aí daí é possível ter inversa né exatamente exatamente quais dessas 5,6,7,8 qual delas que tem inversa e qual delas que não tem 5,6,7,8 acho que só 5 não tem 5 não tem de certeza a 5 e a 8 também a 5 e a 8 também a 8 não ué por quê porque ele dá uma descida ali no final é isso é bem bem sutilzinho bem sutil agora vamos tentar encontrar a fórmula de umas funções inversas qual delas que vocês acham que é mais difícil de encontrar a inversa aqui dessas da 21 a 26 se você fosse dar para o inimigo de vocês qual delas que vocês dariam acho que a 23 não porque talvez seja só uma coisa de botar um LN e achar é só isso a 23 é fácil normalmente a última é mais complicada mas nem sempre eu tenho visto eu ia apostar na última também assim no meu axômetro então aqui é y igual a f de x a gente vai tentar fazer o contrário que coisa não essa aqui parece difícil mesmo eu vou fazer o seguinte eu vou trocar x por y no primeiro parece que é mais fácil do meu cérebro trabalhar 1 menos e na menos y sobre 1 menos e na menos y e agora eu tenho que isolar o y vontade de chorar agora aqui é mais isso aqui é 1 né aqui é mais eu acho que tirar o mínimo seria uma solução como mínimo né é porque esse e na menos y não mexeram bem então eu vou colocar aqui o tração e aqui eu vou chamar de e na y e e na y né por quê? porque esses e na menos y aqui eu vou substituir tudo por 1 sobre e na y então aqui vai ficar e na y menos 1 e aqui embaixo vai ficar e na y e na y mais 1 vou fazer um passo intermediário que talvez atrapalhe um pouco isso para não atrapalhar algo fazer um passo intermediário é claro né 1 menos 1 sobre e na y 1 mais 1 sobre e na y né e daqui eu vim para cá aí agora por isso que aqui ficou menos 1 aqui mais 1 aqui beleza próximo passo claro que eu posso cortar esses dois agora aqui x igual a e na y menos 1 sobre e na y mais mais 1 mesmo assim está difícil de achar a inversa vou passar a multiplicar em x x que multiplica e na y mais 1 igual a e na y menos 1 o menos aí embaixo né tomar cuidado para não botar no expoente quando a letra é feia o cara pode pode fazer bobagem agora não vou não vou botar a elena em lugar nenhum ainda talvez já fosse o momento não sei x e na y mais x igual a e na y menos 1 x e na y mais e menos e na y mais x mais 1 igual a 0 e na y que multiplica x mais 1 x menos 1 igual a menos x mais 1 e na y igual a menos x mais 1 sobre x menos 1 passei dividindo só agora que eu vou passar o ln dos dois lados né y igual a ln do menos x mais 1 x menos 1 e agora é só fazendo o gráfico para eu acreditar que isso é verdade é eu estou receoso apesar de ter certa lógica eu estou receoso e tudo isso aqui só vai dar certo para números em que esse cara aqui dê negativo porque menos com menos dá mais esse menos aí ele meio que nos quebrou e para um positivo não vai ter porque se o denominador vai ser zero acho que não vai dar um problema ou não vamos fazer o gráfico eu acho que ficou uma coisa bem bem xarope o domínio aqui ele é ele é enorme o domínio aqui né da função original é para colocar x né porque não vai ter x que vai dar zero aqui a imagem é que vai ficar bastante restrita porque a imagem daquele é o domínio desse o domínio desse é bastante o domínio natural já é restrito né se bem que ele não manda no domínio dele importa a imagem do outro a função inversa é uma sacanagem né então vamos lá eu pedi para escolher a mais difícil né Rian você caprichou legal que está chegando a prova aí o professor já começa a ter mais ideia não mas eu não isso não faço tipo de sacanagem não vou copiar não adianta copiar ali então vamos aqui os gráficos 1 menos e elevado na menos x dividido por 1 mais e elevado na menos x de novo e aqui embaixo eu coloco x dá pra ver que ficou bastante limitado entre 1 e menos 1 a imagem né agora eu vou fazer a função inversa a função inversa só lembrando cadê ela aqui ln de x mais 1 x menos 1 então agora ln de menos x mais 1 sobre x menos 1 e aqui eu tenho que sobre x também e olha aqui ó não é que deu a inversa mesmo eu só vou fazer de menos 10 a 10 aqui também ó só pra em ambos os eixos né de menos 10 a 10 ó deu como é que eu sei que é a inversa né primeiro ele não fez até lá na caixa prego aqui né ele devia ter feito até 10 ele não fez vou fazer de menos 5 a 5 nos dois eixos menos 5 o automático dele não foi até lá né mas aqui eu vejo que de fato nós achamos a inversa né é só colocar aqui a reta y igual a x ele já assumiu o x como era né dá pra ver que é um espelho em torno da reta y igual a x então de fato né a função preta é inversa dessa função azul né acertamos né apesar de parecer muito doido acertamos então seja f essa função ela foi definida por partes calcule os limites se eles existirem né aqui é tudo de bom pra aprender limite essa questão o limite da função quando x tende a 0 mais né bom quando x tende a 0 mais eu escolho a parte 1 a parte 2 ou a parte 3 da função eu quero quando x tende a 0 mais eu escolho a primeira segunda ou a terceira função parte 2 eu acho que esse a gente já fez inclusive em aula ou se eu mandou parecido parecido não igual então o limite de f de x quando x tende a 0 mais eu só posso pegar esse cara daqui o de lá não porque o de lá vai até 0 menos né porque é menor do que 0 o maior do que 0 é que dá no 0 mais mesmo que não tivesse isso igual né então é igual ao limite quando x tende a 0 mais de 3 menos x né que vai dar 3 que vai dar 3 agora o próximo é quando x tende a 0 menos quando x tende a 0 menos eu pego qual primeiro segundo ou terceiro primeiro claro porque isso aqui é que tem o 0 menos isso aí isso aqui vai dar raiz opa faltou o limite quando x tende a 0 0 menos né 0 menos não 0 mais de raiz de menos x né e quanto que dá raiz de de menos 0 menos primeiro existe ou não existe isso? não existe não existe não existe vamos pensar esse 0 menos como 0 0.1 negativo menos menos 0.1 existe essa raiz ou não? aí sim então essa aqui também existe dá 0 raiz de 0 não é raiz de 0 menos isso aqui vai dar raiz de 0 mais porque tem um menos aqui na frente é a raiz de 0 menos né vezes menos 1 que vai dar 0 mais pegadinha né agora vamos a próxima o limite agora você não sabe você pega um ou você pega outro porque é quando x tende a 0 então tem que pegar os 2 a gente pega o segundo professor a gente pega o segundo aqui? é dá vontade de dizer por conta desse igual né é dá muita vontade de falar isso mas não é não é não é pega os 2 entendi pega os 2 porque você sempre você nunca pega no ponto o limite sempre pega um pouquinho depois e um pouquinho antes mas nunca no ponto né então o limite para 0 mais você já calculou deu 3 para 0 menos você já calculou deu 0 logo esse limite não existe em x igual a 0 a função até existe a função até existe mas o limite não existe isso aqui é mais fácil ver de forma gráfica porque o limite não existe e a função existe né eu vou fazer de forma gráfica aqui ó vou diminuir um pouquinho aqui e vou fazer o gráfico só olhando ali parece uma sacanagem então vamos desenhar o x e o y eu vou fazer o gráfico de raiz de menos x o gráfico de raiz de menos x ele é muito parecido com o gráfico de raiz de x só que ele é para o lado de cá tá o raiz de x era para lá isso aqui é o raiz de menos x ele só existe para o x negativo né porque menos com menos dá mais depois o e aqui aqui a função não existe aqui né aqui no 0 ele está dizendo que não tem função nenhuma apesar de existir raiz de 0 só não existe raiz de 0 mais apagar para deixar a bolinha bem visível agora 3 menos x quando x é 0 y vale 3 então é esse outro gráfico aqui ó 3 menos x é esse gráfico aqui é uma reta 3 menos x né quando x é igual a 0 ele passa aqui por y é igual a 3 então o o limite quando x tende a 0 menos né o limite quando x tende a 0 menos é 0 quando x tende a 0 mais é 3 mas o limite não existe aqui né eles são diferentes os limites laterais depois depois ainda tem o x menos 3 ao quadrado que é essa parábola aqui essa parábola aqui agora vamos ver se em x igual a 3 o limite em 3 menos é igual a 3 mais tá em x igual a 3 menos né limite de f de x quando x tende a 3 menos eu pego essa daqui ó porque essa aqui vai até 3 menos e essa aqui até 3 mais então é 3 menos 3 né 3 menos 3 menos né isso aqui vai dar 0 ou 0 mais e o limite quando x tende a 3 pela direita 3 pela direita é esse daqui que vai ficar 3 mais menos 3 isso aqui vai dar 0 mais ao quadrado que é 0 mais né que dá 0 que também dá 0 ah os limites deram iguais então beleza então eles eles existem e é fácil de ver isso né que um limite tende a 0 por aqui e outro tende a 0 por aqui aí beleza aí pede-se aonde que a função é contínua onde f é descontínua né veja que acima de 3 a função é essa parábola aqui ó acima de 3 abaixo de 3 eu não tinha nada que ter desenhado essa laranja aqui ó nem preciso desenhar só foi pra eu fazer um acompanhamento mental entre 0 e 3 inclusive 0 né que ali tá de 0 ela é ela é bola fechada ali ela faz isso aqui ó a função é essa daqui então aqui eu tenho 3 menos x né aqui x menos 3 ao quadrado né e depois finalmente né de 0 pra baixo né sem contar o 0 eu tenho menos raiz de x aliás raiz de menos x e aqui fica mais fácil de ver que aqui não tem limite né e aqui tem limite e pra ser contínua o limite precisa ser igual a função né bom aqui no gráfico fica muito fácil de ver que aqui há uma descontinuidade primeiro que o limite não existe a função até existe a função vale 3 mas o limite não existe então aqui é uma descontinuidade aqui não é descontinuidade porque aqui a função vale 0 e o limite vale 0 também é igual a função tá então onde f é descontínua você vai dizer f é descontínua em x igual a 0 só e o gráfico e o gráfico de f a gente já fez né eu achei que nem ia ser pedido mas nós já fizemos vocês não poderiam ter dificuldade de fazer esse gráfico e já vou explicar por que vamos apagar aqui primeiro o gráfico de raiz de x nós somos obrigados a saber fazer porque ele é parecido com um x quadrado só que é o contrário então esse é o raiz de x e o de raiz de menos x é o que que trocou trocou x por menos x só isso então esse gráfico aqui é tranquilo o gráfico de 3 menos x bom é só lembrar que é uma reta y igual a 3 menos x ou menos x mais 3 é uma reta que tem inclinação negativa e quando x igual a 0 ela passa por 3 e quando y igual a 0 x igual a 3 então passa por aqui por aqui e aí você consegue desenhar essa reta aqui com bastante tranquilidade e a última que pode parecer difícil mas não é a última é uma parábola né vocês se lembram de y igual a x quadrado y igual a x quadrado desenhar aqui no canto né essa parábola aqui a única coisa é que essa parábola agora ela é centrada no ela está deslocada de x menos x zero só isso então é translação de funções será que esse limite aqui está certo esse deve ser muito fácil de fazer 4 vezes 2 menos 7 8 menos 7 e 1 pelo amor de Deus né esse está muito fácil esse outro aqui não pode que é tão fácil né vai ter que dar um 0 aqui embaixo né eu vou fazer primeiro 4 vezes 4 vezes 9 quartos né 9 quartos menos 9 dá 0 e o outro vai ser 2 vezes 3 meios menos 3 opa agora sim agora começou a ficar o limite 0 sobre 0 agora é que eu começo chorar eu não consigo deixar lá em cima acho que 4x quadrado acho que vai dar para trabalhar alguma coisinha eu vou tentar trabalhar alguma coisa assim ó com aquele a mais b a menos b que é a quadrado menos b quadrado acho que isso vai me ajudar muito então o limite quando x tende a 3 meios né embaixo não tem muito o que fazer 2x menos 3 mais a raiz quadrada desse é 2x e desse é 9 então vou fazer assim ó 2x 2x mais 9 2x menos 9 limite quando x tende a 3 meios 2x menos 3 9 não aqui é 3 né a raiz quadrada então veja aqui ó que eu vou poder cortar esse com esse isso ficou 2x mais 3 2x mais 3 eu posso substituir numa boa né 2 vezes 3 meios mais 3 6 então esse aqui tá certo também o problema é ter essas iluminações né do quadrado né mas só fazendo exercício pra ter né vamos pegar mais uma esta função é contínua o tempo todo bom se fosse um polinômio só eu diria que sim mas assim não dá pra garantir eu vou ver aqui exatamente onde eu troco de função se as funções existem e se o limite é igual então vamos fazer o seguinte quanto que é f de 2 f de 2 se eu quero a função em x igual a 2 eu pego a primeira a função não é o limite não pego a segunda pego a primeira a função em x igual a 2 é menos 2 o menos fica lá fora do parênteses porque o parênteses está aqui dentro né menos 2 elevado na quarta mais 3 2 elevado na quarta 2 vezes 2 4 16 16 menos 16 mais 3 que vai dar menos 13 agora eu vou encontrar o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda e o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita bom quando tende a 2 pela esquerda eu pego o de cima e 2 pela direita e o de baixo né e o maior é um pouquinho menor do que 2 então aqui eu vou fazer menos x na quarta né menos 2 pela direita na quarta mais 3 né sem fazer muita força eu sei que isso dá menos 13 agora vamos ver o de baixo vai dar x ao quadrado mais 9 4 mais 9 4 mais 9 13 positivo então o limite não existe e a função não é contínua tá f é contínua em todo lugar justifique não ela não é contínua em x igual a 2 porque o limite no ponto 2 não existe o limite deveria existir e deveria dar igual a menos 13 igual ao valor da função inclusive eu vou fazer o gráfico e eu percebo que aqui no 2 não é contínuo mesmo né porque vamos colocar aqui um um marcadorzinho aqui no 2 ó um vai dar 13 e outro menos 13 conforme nós calculamos né esse aqui vai dar o menos 13 e esse aqui vai dar o 13 conforme nós calculamos né então essa função não tem como ser contínua tá no 2 ela muda pula de uma função pra outra né não tem como não tem como ela muda an ela muda